Floriano acusa Donato do roubo do barco e do dinheiro e os dois brigam. Floriano acaba, saindo todo machucado. Fique até o final, saiba de tudo. Resumo de Mulheres de Areia entre 25 e 30 de setembro. Segunda-feira, 25 de setembro. Malu consegue acalmar a Laura e diz que só volta para o rio quando o pai prometer a viagem. Virgílio aparece na fazenda para buscar Malu e garante que vai patrocinar a lua de mel. Raquel tira Marcos da corretora para levá-lo ao terreno onde está sendo construída a casa deles. Os dois fazem um brinde à reconciliação. Ao chegar em casa, Marcos comunica que desistiu do divórcio. Glorinha avisa a Ruth que da lua viajou para o rio. Virgílio explica para Andréa que eles precisam fazer com que Marcos pense novamente em divórcio. Terça-feira, 26 de setembro. Da lua vai ao escritório de César e exige que ele desmanche o noivado com Arlete. Caso contrário, vai contar para Arlete o que ele fez a Ruth. César o expulsa da sala, mas fica assustado. Ao voltar para a pontal da lua houve um sermão de Ruth. Andréa conta a Vanderlei que Virgílio está disposto a lhe dar uma boa quantia se ele marcar um encontro com Raquel. Ele diz que só aceita o serviço em troca da fazenda. Virgílio concorda e Vanderlei liga para Raquel. Em seguida, Virgílio avisa a Marcos onde os dois estão. Quarta-feira, 27 de setembro. Floriano acusa Donato do roubo do barco e do dinheiro e os dois brigam. Floriano acaba, saindo todo machucado. Da lua conta a Donato que Tito está no bar do alemão socorrendo Floriano. Vanderlei e Raquel se encontram num restaurante, mas Virgílio não consegue avisar Marcos. Os dois acabam indo embora e Vanderlei é obrigado a marcar novo programa. Virgílio dá um broche da família a Malu e ela faz um leilão. Donato manda Tito embora e Glorinha põe a culpa em Da lua. Alzira consola da lua e os dois acabam se beijando. Quinta-feira, 28 de setembro. Virgílio e Alaor discutem. Malu, finalmente, se casa. Depois, ela conta a todos que não está grávida. Virgílio fica sem ação e Malu explica à mãe que eles vão anular o casamento. Na hora de embarcar, Malu quer ir para os Estados Unidos, mas Alaor troca as passagens e vai para o interior de São Paulo participar de um rodeio. Vanderlei marca um encontro com Raquel e Marcos é avisado. No restaurante, ele ouve as declarações de amor de Raquel a Vanderlei. Marcos vai embora para casa e arruma a mala de Raquel. Sexta-feira, 29 de setembro. Raquel chega em casa e Marcos a põe para fora. Ela diz que ia fazer a mesma coisa. André chega e acaba com a alegria de Raquel ao dizer que tudo não passou de fingimento de Vanderlei. Malu fica chateada com a mudança no roteiro da viagem. Mas acaba gostando ao chegar no hotel. O delegado Rodrigo chama Ruth para um baile e a beija. César lembra Virgílio que ele deu para Vanderlei a fazenda que prometera a Malu. Raquel chega em Pontal, mas só diz a mãe o que aconteceu. Floriano e Raquel discutem. E aí Obrigado.